Pobre milionária Pobre milionária, como sofre nesta vida Sem ter alguém que lhe chame de querida Rica de dinheiro, de saúde e de bondade Mesmo assim não encontra a felicidade Não é muito jovem, mas ainda é sedução Quase que me fazes esquecer a minha obrigação Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia Pobre milionária, como sofre nesta vida Sem ter alguém que lhe chame de querida Rica de dinheiro, de saúde e de bondade Mesmo assim não encontra a felicidade Não é muito jovem, mas ainda é sedução Quase que me fazes esquecer a minha obrigação Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia Pobre milionária, se eu pudesse te daria O meu carinho e a minha companhia Pobre milionária, se eu pudesse te daria Pobre milionária, se eu pudesse te daria